Alô, alô, tudo bem com você? Eu estou bem, mais uma vez, para não perder o costume, fazendo aqui um screencast de Flex. O assunto pode até já estar batido, mas algumas pessoas ainda não se entenderam com os pop-ups do Flex. E realmente eles são um tanto quanto diferentes, porque eles não fazem parte da aplicação. Então eles funcionam como satélites para aplicação. E a comunicação com o pop-up e a partir do pop-up, ela é um pouquinho diferente, apesar de não ser complicada. E é isso que eu explicarei neste screencast. Neste caso, a dúvida foi passada da seguinte forma. Eu não consegui fazer os pop-ups funcionarem com o Swiss Framework. E o fato de utilizar o Swiss Framework torna a coisa mais fácil ainda. Então veja, o Swiss Framework é um framework que trabalha fortemente com eventos. Então quando você precisa de alguma comunicação, seja para fora da sua aplicação, acessando um web service ou a sua programação de servidor, ou comunicação interna dentro da aplicação entre funcionalidades, você dispara eventos carregando informações. Até aí tudo bem. Só que quando você dispara um evento a partir de um pop-up, esse evento vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o pop-up não faz parte da aplicação. É esquisito dizer isso, mas a verdade é que ele não faz parte da aplicação. E é isso que nós veremos agora. Vamos lá. Eu vou criar um projeto. Chamarei simplesmente de pop-ups. Vou melhorar um pouco aqui o tamanho do texto. Já estou com o visual prontinho para trabalhar. Vou trazer o SWC do Swiss, que está esperando aqui no desktop. Perfeito. Swiss Framework inserido no projeto. A versão que eu tenho aqui é a última que foi lançada, a 1.4.0. Infelizmente o projeto, não vou chegar ao ponto de dizer que foi abandonado, porém ele está há bastante tempo sem atualização. Legal. Vou criar agora alguns packages. E aqui eu vou criar um componente para ser o objeto de configuração do Swiss. Então vejamos. Vou chamar de SwissConfig. E eu já tenho uma colinha aqui. Legal. Então, o que acontece? Por enquanto eu não tenho bins. Eu criei aqui um namespace, chamei de Swiss, apontando lá para o namespace que está no site do Swiss. Utilizei o namespace para criar um objeto Swiss. E aqui eu coloco a configuração. Então, está na hora de criar os packages. Copiei. Ok. Então, eu já tenho o meu package de eventos, de view, que eles serão observados pelo Swiss Framework. E agora eu vou criar um bin provider. Vou aproveitar o namespace daqui. E aí eu vou criar uma instância do bin provider aqui no config. Então, ali, no package de vedoveli bin. Legal. Tudo criado. Falta eu incluir a configuração do Swiss, porque eu por enquanto eu criei só o objeto. SwissConfig. E agora, no alto da minha aplicação, o meu aqui. Legal. Com isso, o nosso melhor amigo no desenvolvimento flex, o Swiss Framework, está configurado e inserido na aplicação. Perfeito. Vou criar mais alguns packages. Por enquanto, só o controller. Ok. Então, antes de lidar com view e controller, eu vou criar um evento customizado para ser disparado neste exemplo. Então, eu vou chamar de app-event. Eu sempre passo o bubbles para true, porque não me interessa um evento que não faça bubbles. E para manter a coisa simples, eu não vou criar o override public clone. Ok. Então, vamos lá. Public static const. Então, eu tenho um tipo de evento e uma propriedade que eu quero fazer chegar até o controller utilizando o Swiss. base, perfeito. Então, agora eu vou criar o meu controller. Eu costumo fazer sempre assim. Eu crio um base controller. Eu estendo o base controller. E todos os demais controllers, eu estendo o base controller. Por quê? Porque as coisas que são comuns aos demais controllers, como por exemplo, dispatcher. Eu adiciono só no base controller. Ele estará à disposição dos demais controllers. Perfeito. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa, eu quero adicionar um event handler. Então, está lá. Ok. E. Properties. É mais igual a nome. Então, estou recebendo um nome através do app. Event notificar. Public function. Notificar. Vou receber um nome e um string. E não vou retornar nada. E aqui... Nome. Super simples Então de qualquer lugar da minha aplicação Inclusive de um pop-up Eu quero que este evento chegue até o controller Para que o controller seja visualizado pelo Swiss Eu vou criar uma instância aqui Tanto dele quanto do base controller Então id Ok, então ambos os controllers estão aqui Com uma instância dentro do Beam Provider Perfeito Então está tudo indo bem Da própria aplicação Eu vou criar aqui Uma escuta ao evento Creation complete Beleza E aí o que eu vou fazer Criar uma instância do evento E vou dizer que é do tipo notificar Nome Este que vos fala E Disparar o evento Ok Então quando a aplicação rodar a primeira vez Este evento será disparado Será capturado pelo Swiss E o Swiss fará com que ele chegue no app controller Aí este alerta Será mostrado com o nome que foi passado com o evento Operação super simples Ok Está lá o comportamento que eu esperava Está ok Então a aplicação disparou o evento E o evento foi capturado Deixa eu mudar aqui Só para reforçar Ao invés do meu nome Eu vou colocar Legal Então Está se comportando do jeito que nós queremos Inclusive Essa é uma forma legal de Saber se o Swiss está funcionando direitinho Então todas as vezes que eu configuro um novo projeto Eu faço essas configurações básicas Só para saber se está funcionando Legal Deixa eu criar um Um package view View Por exemplo Login Ok Dentro de login Eu vou criar um componente Chamando login UI E eu vou estender o panel E agora Ao invés da aplicação Disparar o evento Eu farei com que ele seja disparado Através de um componente De um filho da aplicação Legal E aí Login UI Só isso vai fazer com que O componente apareça aqui Deveria na verdade Se não tivéssemos um erro Aliás temos bastante erros Vamos lá App event Porque eu copiei e colei Porém não importei E todos os erros desapareceram Aqui se eu pegar um command shift o Ele vai sumir Ele vai limpar meu bloco de script E agora eu posso atualizar Evento disparado pela própria app Na verdade não é pela própria app Mas sim disparando pelo componente Então veja Não interessa de onde o evento esteja sendo disparado Seja da aplicação Seja de um filho da aplicação Ou do filho do filho do filho Este evento está chegando No controller Que fará o gerenciamento da informação Ok Vamos agora transformar o login UI Num pop-up Então Title window Ok E Aqui Na verdade eu não Vou adicionar Com mxml Como é um pop-up Que eu falei Aqui 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 Ah procedimento básico para criar um pop-up então isso vai abrir o pop-up relacionado com relação à aplicação isso é só para efeito de centralizar o pop-up estou passando aqui uma instância da classe que servirá como base para esse pop-up estou dizendo que ele é modal e como este método create pop-up ele retorna um objeto um objeto genérico então eu estou fazendo um casting aqui dizendo que ele é um login UI porque a minha variável pop como declarada aqui em cima ela é do tipo login UI perfeito, e aqui eu estou só mandando centralizar ok, então com isso uma nova instância do login UI será criada creation complete executado o evento será disparado e será capturado pelo controller em teoria isso daria certo mas na verdade está lá o meu pop-up porém o evento disparado não chegou no controller apesar de ter sido disparado ok vamos ver se ele está sendo disparado mesmo então antes aqui de disparar eu vou jogar um alert show e vou fazer o seguinte ev.type ok vou mostrar o tipo do evento ali no alert show legal? então vamos lá olha lá evento prestes a ser disparado app event notificar ele foi disparado mas não chegou a lugar algum por quê? porque o pop-up não faz parte do display list da hierarquia de componentes da aplicação ele funciona fora lembra que eu falei? legal então o que nós precisamos fazer? não é o pop-up que vai disparar o evento eu vou utilizar a tag dispatcher e vou criar aqui um dispatcher que é do tipo iEventDispatcher beleza neste caso o que o Swiss vai fazer? ele vai injetar um elemento um componente que faça parte da display list no caso ele ele incluir diretamente a aplicação e aí o dispatcher fará o disparo do evento então dispatcher ponto dispatch event vamos ver qual que é o erro aqui ah faltou o var legal então public var dispatcher tudo bonitinho agora sim como é a aplicação que estará disparando o evento ele será capturado pelo controller evento disparado pelo componente login UI então o segredo é não deixar o seu pop-up disparar o evento se você precisar mandar uma informação para fora do seu pop-up ok então o que você faz é você faz a injeção de um dispatcher eu posso mostrar como isso é feito da seguinte forma eu vou eu vou jogar um private bar dispatcher aí eu vou no source generate getter insetter e ali no set eu vou fazer a injeção então para que isso para que eu possa rodar como debug parar a execução ali e eu quero mostrar que o value que ele está passando ali é o index ou seja a própria aplicação olha só value e ali eu tenho acesso a toda a aplicação então é o que o Swiss faz ele coloca o mais alto nível lá dentro do seu pop-up para você poder disparar os seus eventos e isso funciona também em outros locais por exemplo lembra-se do base controller que eu joguei um dispatcher lá dentro da mesma forma por quê? porque uma classe pura e simples action script mesmo que eu estenda o o event dispatcher ela pode disparar um evento mas este evento não faz bubble então ele fica só dentro da própria classe para que a minha classe o meu controller que é um action script puro possa disparar um evento e este evento fazer bubbles eu preciso utilizar um dispatcher nesse caso a aplicação então é isso é rapidinho uma explicação para um problema que incomoda muita gente mas cuja solução é extremamente simples tá não precisa de muito código eu vou desfazer isso aqui porque na verdade nós não precisamos de getter and setter ok e eu vou disponibilizar o código fonte para você baixar e testar aí não tem nenhum segredo não tem nenhuma configuração específica da minha máquina é subir no seu flash builder rodar e testar tá ok espero que tenha aproveitado e bons estudos aquele abraço e aí e aí